Conversa com meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Vivemos o mês de agosto, que é o mês dedicado às vocações E no próximo domingo, que é o último deste mês Nós nos dedicamos especialmente Aos serviços e ministérios que existem na igreja Neste final de semana, haverá o retiro arquidiocesano Da catequese, coordenado pelo padre Antônio Luiz Que é o sacerdote responsável pela catequese na nossa arquidiocese Com a participação de catequistas, homens e mulheres, jovens, adultos Das diversas paróquias e das regiões pastorais de nossa arquidiocese de Belém Meus parabéns e os cumprimentos a todo esse grande e importantíssimo grupo de catequistas A catequese tem para nós uma prioridade Das prioridades, passa na frente Justamente porque é a educação da fé Mas existem outros serviços na igreja Um deles é o da liturgia Nessa semana, eu fui à paróquia de Nossa Senhora Rainha da Paz do Bengui Quando cheguei, estava aquele grupo grande de acólitos Todos muito arrumados E eu os cumprimentei e disse Como me sinto bem Quando vejo a liturgia bem preparada Há poucos dias, no dia 15 de agosto, celebramos a memória de São Tarcísio E eu celebrei a Santa Missa na Basílica de Nazaré Ao final de uma grande procissão com acólitos e coroinhas Que começaram a comemoração lá na igreja de São Francisco, os capuchinhos E foram até a Basílica No próximo sábado, eu estarei presente neste encontro Num curso de formação dos servidores do altar Eu sei das equipes de liturgia Que estão presentes em todos os recantos da nossa arquidiocese Nesta semana, conversei também com o Padre Plínio Que é o sacerdote que orienta os servidores do altar A parte litúrgica é orientada na arquidiocese Pelo Padre Gonçalo, Pálico da Catedral Nós temos uma liturgia bem celebrada Bem vivida em todos os recantos Da nossa igreja de Belém O que é muito positivo O que é muito bom E é claro, surgem muitas perguntas Que as pessoas fazem a respeito da liturgia Uma delas, e eu fui buscar uma resposta Que a meu ver é interessante Porque serve para todos Para todas as nossas paróquias Como o altar é arrumado E onde se coloca a cruz A pergunta é essa Quando a cruz é colocada no altar Deve ser voltada para o celebrante Ou para o povo Existem variações com relação a isso Este é um problema Que veio da reforma litúrgica para cá Porque antes ficava o crucifixo O altar, o padre e o povo Olhando para o crucifixo A instrução geral do missal romano Diz assim No seu número 308 Seja colocada sobre o altar Ou ao lado dele Uma cruz Com a imagem do Cristo crucificado Claramente visível Para o povo reunido Convém que esta cruz Permaneça próxima do altar Inclusive fora das celebrações litúrgicas Para recordar A mente dos fiéis A paixão salvífica Do Senhor e Salvador O número 129 Do cerimonial dos bispos Recomenda que a cruz Levada em procissão Seja colocada depois Junto ao altar De modo que seja A própria cruz do altar Se uma cruz Se uma cruz já estiver presente A da procissão Deve ficar recolhida Até o final da missa Podemos acrescentar Que a cruz Deve ser colocada Imediatamente Atrás Ou dependurada Acima do altar Deve ser vista Pelo povo Como visivelmente Ligada ao povo O crucifixo litúrgico Não é voltado Primeiro A devoção Privada Do celebrante Mas é antes Um sinal No meio Da assembleia eucarística Proclamando Que a missa É a presença Do próprio Sacrifício Do calvário O crucifixo Do altar Está relacionado Com o altar E não com o sacerdote E por isso Deve ficar Normalmente Voltado Para o altar Desde o início Do pontificado Do então Papa Bento XVI Um crucifixo Foi colocado No centro Do altar Voltando-se Para o local Do sacrifício E o Papa Francisco Tem mantido Esta prática Vários manuais Litúrgicos Aconselham Esta presença Da cruz Voltada Para o povo Outros Colocam Voltado Para o celebrante Nós sabemos Que existe Ainda um decreto Papa Bento XIV Em 1758 Que uma Outra cruz Não é necessária Se houver Um grande crucifixo Pintado Ou esculpido Como parte Do retábulo Do altar Nas atuais Circunstâncias A flexibilidade Das regras Permite Várias soluções O grande crucifixo Colocado Permanentemente Atrás Ou acima Do altar Como muitas Como muitas Das nossas Igrejas A cruz Processional Que entra E é colocada Ali perto Do altar Uma cruz Sobre o altar Ou um crucifixo Maior Mas móvel E sobre um Suporte Colocado Ao lado Do altar E voltado Para este Desde que se Mantenha Visível Aos fiéis Daí nós Percebemos Que existem Várias soluções Litúrgicas O Papa Francisco Quando falou Aos bispos Do Brasil Nesta viagem Recente Feita ao nosso País Ele se referia Às conferências Episcopais E ao falar Aos bispos Ele falava Que Nós não temos Que ter um bloco Único Pesado Nas coisas Temos que estar Atentos Às diferenças Locais Ou às diferenças Regionais A presença Da cruz No altar Significa Que ali Está presente O próprio Sacrifício Do Cristo A cruz Ela chama É um sinal A realidade É o mistério Que se celebra Sobre o altar Esse sinal Ele será colocado De acordo Com as possibilidades E de acordo Com o tamanho Do altar O que eu sinto É que a gente Precisa ter Bastante cuidado Às vezes Eu encontro Em algumas igrejas Que se colocam Três velas De um lado Três Do outro Mais um crucifixo Imenso A própria Realidade Do altar O altar Representa Cristo Que não deve Estar cheio De coisas A própria Realidade Do altar Acaba Ficando Escondida Eu penso Que vocês Já devem Ter percebido Uma orientação Da igreja E que o celebrante O presidente Da celebração Aprenda Uma boa parte Dessas Das orações De cor Vocês já devem Ter notado Que após O por Cristo Quando vai começar O Pai Nosso Nas minhas missas Eu peço Para retirar O missal Ali do altar Ah, para dizer Que eu sei de cor Não É para que as pessoas Olhem Para o que é Mais importante Para as sagradas Espécies Do corpo E do sangue De Nosso Senhor Jesus Cristo Que estão sobre o altar Para que o nosso olhar E a nossa atenção Se volte Para aquilo que é O mais importante Que é o essencial Eu até Tenho preferência De que As velas Sejam colocadas Em castiçais Ao lado do altar Deixando Aquele espaço Sagrado Ali do próprio altar Para manifestar Manifestar O sacrifício Que é celebrado Aproveito Para responder Uma outra pergunta Que também Me foi feita É necessário Que a toalha Do altar Seja segundo A cor litúrgica Não O costume Da igreja É que as toalhas Sejam brancas Introduziu-se Por aí Um hábito De colocar A toalha Verde No dia Que é verde E no dia Que é vermelho E no dia Que é branco E roxo E daí por diante Vou dizer Uma coisa Assim Que não é Por norma Mas que As vezes Me preocupa Que o pessoal Acha que tem que ser Tudo Daquela cor E a cor Fica desvalorizada Já observaram Quando você tem A toalha branca As toalhas Do altar Brancas Né E o paramento Do sacerdote De cor verde Esse verde Chama mais atenção Do que se for Tudo verde Ou tudo roxo Ou tudo vermelho Não existe Uma norma Fechada Então não é Um pecado Se colocarem Uma toalha vermelha Uma toalha verde Não Mas é Importante Que as equipes De liturgia Com os respectivos Parocos Que se procure Usar O bom senso Eu tenho a impressão De que um pouquinho De estética De visão Do conjunto Faz bem A todo mundo São pequenas Indicações litúrgicas Que correspondem A perguntas Que as pessoas Me fazem Quando estou Nas paróquias Mas permaneça Conosco Porque A conversa Com o meu povo Vai continuar Conversa Com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Nós continuamos A nossa vida De igreja Finais de semana No mês de agosto Muito marcados Pela tônica Da vocação Do chamado De Deus A realização Do festival E feira Vocacionais Que aconteceram Neste último Final de semana A preparação Do já tradicional Show vocacional Que acontecerá No dia 31 de agosto E vários Eventos Que neste mês Marcam O tema Da vocação O tema Do chamado De Deus Ao dizer Continuamos A vida De igreja Nós também Temos a preocupação De continuar A nossa Formação A formação A respeito Da sagrada Escritura A respeito Da liturgia A respeito Da igreja Do catecismo E este é o sentido Das perguntas Que vocês nos mandam E hoje Eu quero Responder Algumas Dessas perguntas Que nos foram enviadas Ivaldo Aragão Leite Gostaria De saber Arcebispo Por que a igreja católica Não dá o estudo Da bíblia Dentro das paróquias Eu já procurei E não encontrei Essa pergunta Eu faço É porque as igrejas Evangélicas Tem a escola bíblica Dominical Que ensina A palavra de Deus Direto da bíblia Que é muito melhor Para que os filhos De Deus Entendam O que está Nas escrituras Sagradas Ivaldo Eu não sei Qual é a sua paróquia Mas Provavelmente Você não teve contato Com as diversas paróquias Porque Por exemplo Nós temos A escola da fé Em muitas paróquias Temos Aqui na Arquidiocese No centro de cultura Sucessivamente Os cursos bíblicos Temos o curso bíblico Promovido pelas irmãs Paulinas De altíssima qualidade Que é oferecido Cada ano Aqui na nossa Arquidiocese Temos formação bíblica Numa série De paróquias Então Ivaldo Talvez Se você Entrar em contato Conosco E também me disser Qual paróquia Que você mora Qual lugar Que você mora Eu posso dar As indicações Adequadas É bom É bom a gente saber Que cada grupo religioso Tem o seu esquema De formação Eu não tenho que fazer Necessariamente Aquilo que o outro grupo Religioso tem Nós temos Cursos bíblicos Nas nossas paróquias Nós temos A escola da fé Que estuda a bíblia Nós temos A formação De ministros Ministros da palavra Temos a formação De catequistas Nós temos Uma série De eventos Que servem Para a formação Bíblica Para o conhecimento Da palavra De Deus Se você Observar Aquilo que nós Fazemos Eu tenho Pelo menos Dois programas Diários Que são todos De apresentação Da palavra De Deus Palavra de vida Eterna Que é a leitura Que a igreja propõe Para cada dia Em nossa TV Nazaré E na nossa Rádio Nazaré FM Eu tenho A mesma reflexão Mais longa Através de rádio Portanto É bom a gente entender Por exemplo Nós temos No próximo domingo Um encontro Com os coordenadores De peregrinação São 15 encontros Num livrinho Que vai ser Entregue No próximo domingo E as pessoas Não faziam Esses encontros Ano passado Nós visitamos 110 mil famílias Todos esses encontros São baseados Na palavra De Deus O núcleo Desses encontros É a leitura Da palavra De Deus Portanto Ivaldo Eu peço Que você desculpe Mas certamente Há alguma falta De informação Os esquemas De preparação De cursos Os roteiros De cursos São diferentes Nosso centro de cultura Oferece cada ano Um estudo Sobre o evangelho Que é estudado Naquele ano As comunidades De vida Todas proporcionam Esses roteiros De estudo Bíblico E daí por diante Nós temos Cursos de Bíblia Nas diversas paróquias Da arquidiocese Entre em contato Direto comigo Dizendo onde você mora Porque certamente Eu poderei Indicar-lhe Onde participar Desses cursos De Bíblia Sandro Castro Da paróquia Da natividade Gostaria de saber Como Um católico Pode saber Se entendeu A Bíblia Corretamente Pois existem Cerca de 30 mil Seitas protestantes No mundo Cada um Entendendo a Bíblia De maneira diferente E todas Achando que estão Certas Muito bem Sandro Obrigado Pela sua Pergunta Eu Não sei Se esse número Onde você Conseguiu Este número De grupos Protestantes No mundo Eu não tenho Segurança A respeito Deste número Mas a informação Foi você Que me mandou Existe um princípio Na igreja Na igreja Católica Apostólica Romana Que O magistério Da igreja Nos oferece Os meios Para nós Interpretarmos Corretamente A Sagrada Escritura A Escritura É a palavra De Deus E a igreja Nos orienta Para entender Você escuta A pregação A orientação A orientação Da igreja Não me cabe Porque eu sou Católico Então não sou Desses outros Grupos Religiosos Não me cabe Fazer a defesa Ou eventual A acusação Da maneira Como tem De interpretar A única coisa Que a igreja diz E que é bom A gente saber Isso Muitas vezes Você vê Esses grupos Que discordam Um do outro Por causa Da interpretação De um determinado Trecho da Bíblia E aí Um vai formar Uma igreja O outro vai formar Outra Não Nós temos um ponto De unidade O ponto de unidade Está o Papa O Papa Francisco Para a igreja inteira O ponto de unidade É a referência Do bispo Para cada diocese Para que aí A doutrina segura Clara O catecismo Nos remete A onde? Nos remete A palavra de Deus O fundamento Do catecismo É a palavra de Deus Então quando você Toma o catecismo E procura os assuntos Você verificará Que ali Se encontra Um caminho De interpretação Correta Do que está Na palavra de Deus Mas não existe Isso na igreja católica De dizer Eu entendo Um versículo De uma forma Eu vou fazer Um grupo diferente Uma igreja diferente Nós temos um ponto De unidade Tanto que eu Não poderia ter chegado Aqui a Belém Por minha conta E dizer assim Agora eu quero Fazer tal coisa Não Eu vim com o mandato Apostólico O mandato do Papa Quando fui nomeado Como assibispo de Belém Então é o sucessor De São Pedro Que nomeia Alguém Para ser bispo De um local Para garantir Exatamente Essa plena comunhão E a busca Da verdade Esse é o princípio Que nós usamos Na igreja católica Carla Bastos Silva Ela diz aqui Que é da Assembleia de Deus Por que Nas igrejas Católicas Se acende Uma luz Ao lado Do sacrário Muito bem Carla É sinal De que você Já foi Várias vezes Na igreja católica Porque você Vê lá Uma vela acesa Ou às vezes Uma luz elétrica Mostrando Que ali Para nós Cristãos Católicos Quando Jesus Diz Isto é o meu corpo Este é o meu sangue Não é uma Lembrança De Jesus Não é apenas Para fazer Memória De Jesus Nosso Nosso Senhor Jesus Cristo Está Verdadeiramente Presente Em corpo Sangue Alma E divindade Na Santíssima Eucaristia Quando se celebra A Santa Missa A gente Confecciona A Eucaristia O padre O bispo Que presidem Ao pronunciar As palavras Da consagração Fazem acontecer Porque Jesus Diz fazer isto Em minha memória Fazem acontecer Este mistério De presença Real As pessoas Comungam As hostes Consagradas Depois são colocadas Num tabernáculo Num sacrário Num lugar reservado Bonito Em geral A gente faz Uma capela Que facilite Para as pessoas Depois rezarem Nos momentos Que não estão Durante a celebração E ali Aquela reserva Eucarística Também se destina A levar A Sagrada Comunhão As pessoas Enfermas Ou idosas Que não podem Sair de sua casa Para ir à igreja Portanto Qualquer igreja Católica Que você entrar Verá perto Do sacrário Onde estão As hostes Consagradas Onde está Jesus Corpo Sangue Alma E divindade A quem nós Rezamos A quem adoramos Nós agradecemos Nós louvamos Nós fazemos festa Por essa presença De nosso Senhor Jesus Cristo Querido irmão Querida irmã Muito obrigado Por nós Conversarmos Sobre os assuntos Da nossa vida De igreja Desça sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém Amém